Já faz tanto tempo que a gente não se vê Só nos falamos pelas redes sociais No meio da noite eu acordo ouvindo sua voz Chamando meu nome, entrei em desespero Quando eu percebo, não é você Mas eu sei, isso é amor Mas eu sei, isso é amor Amar alguém assim tão distante Um dia eu irei te reencontrar Olhar bem dentro dos teus olhos E dizer que eu amo você Faz tanto tempo que a gente não se vê Só nos falamos pelas redes sociais No meio da noite eu acordo ouvindo sua voz Chamando meu nome Entrei em desespero quando eu percebo Não é você Mas eu sei, isso é amor Mas eu sei, isso é amor Amar alguém assim tão distante Um dia eu irei te reencontrar Olhar bem dentro dos teus olhos E dizer que eu amo você Amar alguém assim tão distante Um dia eu irei te reencontrar Olhar bem dentro dos teus olhos E dizer que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Eu amo você Eu amo você Me alegria Maravilha Olha para teus olhos